Essa goza, e outra errada do goza, negada E nesse povo, ou a nada, eu descia o meu amor, o meu amor Olha só o vento, o sonho, o sonho de avião Minha voz, os nossos tempos, o sonho do teu mundo E os meus versos, nem terás o sol direito do teu olhar Eu me perdoe os meus passos, e me volto na dança Glória ao teu poder, buscando o meu amor Glória ao teu poder, buscando o meu amor Glória ao teu poder, buscando o meu amor Sonho, sonho de adulto, minha voz na voz do tempo e me busca do teu mundo e os meus versos em pedaços, oh, querendo o teu. Eu me vejo com os teus passos e me encontro lá na canção. Ai, amor, eu vou morrer buscando o teu amor, ai, amor, eu vou morrer buscando o teu amor. Aplausos 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 Depois nós fizemos ontem ao doar, e agora a gente fez modinho. Rosa aqui?